Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu falo com vocês é o Igor E tamo aí pra trazer a cobertura da DLC de hoje DLC parceiro, tamo aqui na TV do bagulho aqui E vou dar uma viradinha, show! E vou voltar pro meu lugar, que é onde eu fico, ali no cantinho, em cima, ali no cantinho direito, superior direito, em cima, em cima E tamo aqui com os novos carrinhos da DLC Eu acredito que seja esse aqui, né? Eu comprei dois sem querer, não sei como que eu comprei dois, mas beleza E tamo aqui também com esse outro, esse maluco aqui E esse aqui que dá pra colocar uma cara de tubarão muito foda nele Então vamos começar o turno aqui Vou turnar o primeiro, se vocês gostarem, me fale que eu vou trazer mais um vídeo Turnando esse carro, os outros dois carros ali, tá? Vambora lá pra... Tá coçando o subaquinho, meu Vambora lá pra Los Santos Customs Pra você comprar, você já sabe, né? Tem que vir aqui no celular Eita, esquece as mensagens que eu tô vendo, é... Tem que vir no celular Vem na BNs aqui, beleza Aí você vem aqui no estoque Aí os que tá com a estrelinha são os carros novos, eu acredito que seja isso? É, acredito que seja isso Aí tá aí, são esses três aqui Só clicar, apertar e comprar E ir pra BNs Para customizar os carros Eu acho que é customizar, assim que se diz Não sei, parceiro, não sei Pena que tá de noite, gente Eu não queria que estivesse de noite E... É foda jogar a noite É foda não, né? É foda... É foda que a gameplay fica tão bonita Mas fica bonitinha também Eu gosto de dia também Fica mais colorida a noite Quem vê os faróis vermelhos dos carros Os faróis dos portes Ó o fila da puta, vai começar a andar logo agora Fila da puta Tá, eu vou lançar um corte aqui Quando eu estiver chegando lá Eu volto para vocês Mas qualquer coisinha Eu volto lá no meio do caminho também Continuo gravando, tá? É só um corte Eita porra Eita porra Que merda, que merda Daqui a pouco eu chamo a polícia e fodeu Aí já era pra mim, cê sabe, né? Bom, galera, voltando Chegamos aqui Vamos entrar na BN Show Bom, galera, é o seguinte É... Eu vou me confundir a porra toda aqui Acabei quase que eu fiz essa missão toda aqui Mas eu não fiz, não é preciso Eu tava com mania aqui agora Eu vou... Deixar o canal ali na descrição Se você quiser dar uma passada lá Essa força pro menor Que ele... Ele me ajudou a não fazer essa missão Bora, eu tô na SCAR Tem 21 minutos que eu tô gravando No total, ó Tem 21 minutos Tem noção o que é um 21 minutos? O cara falando do carro aí, ó Puta que pariu Caralho, eu tô clicando aqui do nada, maluco Olha até tu ver essa porra O tamanho dessas rodas, meu Puta que pariu Aro 24, tio Se segura Eu tô aqui viajando aqui na maionese do bagulho Bora que motor, meu irmão Eita, cuzão Agora no mais caro Onde é que nós tem dinheiro, porra? Filtro de ar Eita, porra O mais caro também, hein, filhote Capô É capô? Ah não, é melhoria Tá bom Eu não sei o que é isso não, mas tá bom Pronto, já mexemos aqui no motor Vamos lá no escapamento show agora Porra, velho Porra, velho Nem uma diferença É só pra gastar dinheiro mesmo Vou gastar dinheiro Vou deixar o carro caro, meu irmão Apesar que não fica, né Explosivos? Não, tô doido Quase que eu coloquei explosivos no meu carro Você é louco, tio Você é louco, tio O maior batom troço desse aqui em cima Buzininha, show padrão Deixa eu ver Música Da loop Vambora nessa Essa é Isso é foda Eu gosto dela Interior Interior Acabamento Bora ver o acabamento aqui Pera aí Bora mudar Pera aí Corre em terra Corre em terra Deixa eu ver Ah tá Só umas cores Corre show Deixa eu ver aqui Ah tá, enfeites Deixa eu ver se tem algum novo Tem não Mano, não vai deixar esse negão show aqui Que esse negão é do capeta É isso aí mesmo Bora mexer aqui no acabamento Botar o mais caro, né Com certeza Cor Eita porra, vai ser luxuoso Esse negócio aqui, meu irmão Pera aí Vermelho Olha isso, meu irmão Vermelho Vinho Tem um azulzinho show Opa, esse verde aqui Tá chamante, hein Esse verde tá chamante Olha os azulzinhos Mano, vai ser esse azul aqui Me amarra em azul Me amarra em azul, filho Tá, esse barco Eu já coloquei Ó, tem um velocínico caveira louca ali Ó, tem um velocínico caveira louca ali Ó, tem um velocínico caveira louca ali Eu acho, não sei Deve ser isso Pera aí É Bora isso aqui Que vai ser o mais caro, né Deixa eu ver Tem mais um mais caro aqui Não tem não É isso ali, filho É isso ali Volantes, filho Vamos trocar o volante 21 Eita porra Esse aqui tá bonito, hein 21,400 Vai ser esse aqui Porque é mais caro, meu irmão Eu gosto de coisa cara Câmbio Oh, e é Bola 8 ali Aí vocês Aí vocês cabem de revolver aqui, maluco Esse negócio aqui é gangster Placa Ah, tá É a plaquinha aqui dentro, ó Bênis San Andres, parceiro Representando o GTA aí Que coisa Deixa eu ver aqui Opa O somzinho ali dentro Ali, show Show de bola Cores das luzes Vou deixar um laranjinha Show Pra combinar com o painel Deixa eu ver Não, vermelhão Vermelhão, filho Eu acho que é nem saber, tio Deixa eu ver luzes Porra Botar um neon Só pra gastar dinheiro, tá gente Que é kit neon Pra todo lado, né Bora botar uma cor show aqui Vai ser azul Com certeza Amarelo Ó, azul ali em cima É, deixa eu ver também Estampas Eita porra Eita porra Isso é um carro patrocinado Isso é um carro patrocinado, tio Mano, eu gostei disso aqui, hein Puta que pariu, moleque Me segura, amigos Me segura, jovens Proteção verde de novo Já tem Placa Que placa é essa Deixa eu ver Ô, suporte pra placa, mano Suporte pra placa, mano Deixa eu ver o mais caro O mais caro é esse aqui É bonito É bonito Deixa eu ver Placa exclusiva, mano Me segura Me segura Vou botar uma plaquinha da Benes aqui Pra dar uma moral pro cara, mano Pra dar uma propaganda pro cara Deixa eu ver placa Não, isso aqui é as placas show Ah tá, tem que mexer na placa atrás Não sei Deixa eu ver Da frente mudou Não, da frente tá Benes ainda Tá show Pintura Por principal Cromado Horrível Clássico Mano Na moral, na moral Foscão aqui Foscão Olha isso Olha isso, moleque Coisa linda Mas azul e laranja lá dentro Não vai combinar, maluco Deixa eu botar uma coisa chamante aqui fora Foscão tá bonito pra caralho É, deixa eu botar aqui Cor secundária Vou botar foscão também Meu Deus Pretão Não quero nem saber Vai ser preto, mulher Que que é isso, tio Pena que essa conta aqui Eu não uso pra jogar Ai, que bosta Queria muito jogar com essa conta É, cor interna Eu acho que vou gastar um dinheiro Que eu gastei de dinheiro pra cacete Mano, não sei quanto é que eu gastei não Já, já, já Pintei que ela tá aqui dentro Puta merda Tá muito foda isso aqui Na moral Fala aí Fala aí nos comentários Tá foda, não tá Não tá foda Pintura já foi, meu irmão Quero nem saber mais de pintura Mas pera aí Teto Dá pra abrir o teto, mano Opa, dá pra colocar um vidro show ali em cima, mano Mano, vidro, vidro, vidro Deixa o vidrão aqui, véi Vender Tá custando agora Seiscentos Mano, eu tenho dinheiro na outra conta Eu vou gastar dinheiro todo dia na outra conta Não quero nem saber A melhor transmissão que tem Isso aí Porta-malas Parceiro É o mais top, mano É o mais top, mano É o mais top, mano Foda-se É o mais top Turbo Óbvio Óbvio que eu quero turbo Rodas Agora sim Tipo de roda Deixa eu botar o full Deixa eu ver o que que aparece Maluco Carro monstro, tio Pera aí Deixa eu botar aqui Esportivos Ah, essa roda esportiva Que tá aqui, ó Essa original Deixa eu botar aquela de super Cadê? É de luxo Eu gosto dessa roda aqui Eu curto muito essa rodinha aqui, ó Eu curto pra caralho essa roda Mas isso aqui também Vou botar essa aqui Deixa eu botar aqui agora Cor da roda Liga o cacete, meu irmão Preto Vermelhão Aqui essa linha vermelhinha Essa linha vermelhinha Me dá um tesão do caralho Ahn Pneu Óbvio Óbvio que essa personalização Ahn Prova de balas Óbvio Procorrer da polícia Tranquilão Fumaça do pneu Preta Pra ficar foda Puta que pariu, mano Me segura Esse carro como que tava Ahn Tá lindo demais Janelas Tudo escuro, parceiro Tudo escuro aí, ó Meu Deus do céu Ficou horrores Mano Esse perigoso ali em cima Não dá certo Esse ali é o teto, né Ah, velho Vou deixar fosco Eu gosto mais fosco E é isso aí, gente Esse é o carrinho Bora ver que eu fico lá fora Eu vou tornar um carr desse Na minha conta Pra me jogar Aí na chuva Olha isso, moleque Olha isso Vamos ativar o gravador Rockstar aqui Puta que me pariu, moleque Puta que me pariu, moleque Bora dar um rolezinho show aqui agora Eita, já bati Já fiz merda com o carrinho Bora ver por dentro Olha que coisa linda Opa, perdi a gravação Primeira pessoa Perdi a gravação Não precisava disso Não precisava Bora gravar de novo Beleza Gravando de novo aqui Bom, vai fazer uma tub show Isso aí, hein Essa parte ali Vai fazer uma tub show, hein Olha que coisa linda, meu Fala aí, gente Gostou do carrinho? Vai querer ver outras personalizações minhas? Não esquece de deixar um like nesse vídeo Se inscrever no canal Para não perder a próxima personalização Que eu vou fazer agora há pouco E é nóis Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo, gente É nóis Peixocas Deixa o cara gravar aqui Tamo junto, gente Até o próximo vídeo É nóis O canal do moleque aí Que eu sugeri tá na descrição Eu esqueci o nome do moleque Que eu chamei pra fazer a missão Mas realmente não precisava E... Tá na descrição aí, beleza? Fui Até a próxima É nóis